Ô gente, eu queria que vocês me ajudassem com um negócio aqui, vocês podem me socorrer? Eu tô com esse cabelo aqui 5 dias de VF, tem que sair agora, eu tô com pouco tempo, mas na hora que eu solto, olha o jeito que tá. Queria sair com o moleque arrasando? Eu queria! Mas como que a gente faz, gente? Eu já tentei de tudo, tudo que eu faço aqui, ó. Eu quero como se eu tivesse lavado agora, só que eu não tô com tempo de lavado agora. Eu tô aqui falando, tô pra nada. Eu já procurei de tudo, gente, mas eu não sei o que eu faço. Ei, filho, filho! É, você mesmo. Presta atenção aqui. Realmente, não vou negar o seu cabelo, tá precisando dar um jeito aí. Mas é que eu ouvi dizer que a Ana Lidia acabou de postar um vídeo no canal dela agora, dando dicas pro que você quer. Por que você não para de reclamar e vai assistir o vídeo dela agora? Pode ser? Então, sim, bora assistir. Oi, gente! Fiz palhaçada no início, né? Mas agora eu vou falar sério, gente. Eu estou realmente de day after e eu realmente queria estar com o meu cabelo solto nesse momento. Mas como eu tenho muitos vídeos pra gravar, né? Vídeo novo todo dia, não é fácil. Eu não vou ter tempo de lavar agora. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo mostrando e dando dicas? Porque eu já fiz alguns vídeos de day after, de revitalização aqui no canal, só que vocês sempre me pedem mais. E ultimamente vocês estão pedindo pra eu tentar não usar o secador. E assim, eu amo secador, eu uso muito, mas eu também tô tentando reduzir ele na minha vida, né? Pra estragar menos o cabelo e tal. Então, este vídeo de revitalização não tem secador! E vamos lá, né? Eu tô com o cabelo preso com a meia, né? De afropuff, como eu sempre uso. Eu vou soltar e vocês vão ver a situação. Socorro! Tá, assim, muito marcado, porque eu fiz muito puff e muito penteado nos últimos dias. Eu vou começar com este borrifador com água. Só tem água aqui. Como meu cabelo já tá muito cheio de produto, e se eu fosse usar o secador, eu iria borrifar o Renova Cachos. Mas, como eu já tô com muito produto aqui, como eu não vou usar secador, então eu só vou vir com uma água de leves. E agora, né? Pra substituir o efeito do secador, eu vou chacoalhar a minha cabeça de um lado pro outro. E eu vou esperar secar um pouquinho. Só que antes de esperar secar, eu vou aplicar um óleo no meu cabelo. Este daqui é o óleo vegetal de verão. E eu gosto dele porque ele tem filtro UV, né? E óleo é sempre bom. E eu vou aplicar mais nas pontinhas do meu cabelo, porque elas estão ressecadas. Eu viajei de ônibus, fiquei no ar-condicionado, então meu cabelo deu uma ressecadinha nas pontas. Sem esticar muito o cabelo, porque senão vai desfazer os cachos que ainda restam. Agora sim, eu vou esperar secar um pouquinho. Porque assim, depois que vai secando a água que a gente borrifou, a gente sente mais diferença, que dá um efeito mais legal. Então eu vou esperar um pouquinho e já volto. Voltei, eu fiquei aproximadamente esperando uns 5 minutinhos. Mas aí vai do seu cabelo, né? Tem cabelo que vai secar mais rápido, outros não, enfim. E agora, o que que eu vou fazer? Normalmente no meu day after, o que que eu faço? Eu pego esse gelatino de day after, misturado com um crespíssimo poderoso. Eu faço uma misturinha, jogo a cabeça pra baixo, aplico e amasso, assim. Eu gosto bastante. Só que hoje eu quero fazer uma coisa sem usar um gel. E algo que dê mais atenção pras partes do meu cabelo que estão sem definição. Então eu escolhi usar um ativador de cachos. E por que que eu peguei ele? Porque ele é um produto que tem óleo e manteiga de coco. E pelo fato de ter óleo de coco, ele desliza muito bem no meu cabelo. Vocês vão ver enquanto eu for fazendo. Daí pro seu day after, é bom você escolher um produtinho assim, que deslize mais. Que seja mais fácil de você fazer o que a gente vai fazer agora. Que basicamente é dedo-liz em algumas partes do meu cabelo. Eu tô rotando. E aí? Agora eu vou espalhar assim na minha mão. Vou começar em algumas partes aqui que eu vejo que estão mais necessitados. Eu tô dando uma espalhada aqui em algumas mechas, depois eu volto. Eu vou fazendo tipo uma... não é bem uma fitagem. Mas eu tô aplicando o produto aqui na mecha, tipo desembaraçando. E amassar aqui novamente. Que os cachos já voltam a definir, ó. O dedo-liz é só você... Ao invés de amassar, eu vou fazer isso aqui, ó. Que faz o cachinho. E aí agora eu vou repetindo este mesmo processo em todo o cabelo. Na verdade não em todo o cabelo, né? Nas mechas que eu sinto que precisam mais. Mas geralmente é mais na frente que eu faço. E uma dica é você já ir arrumando o seu cabelo do jeito que você quer que ele fique. Tipo, eu quero que ele fique aqui mais pro lado. Então eu já vou ajeitando ele. Porque se você for mexendo muito ele, separando muito mais tipo mais, você vai demorar muito pra fazer isso. Então já deixa ele mais ou menos do jeito que você quer, que daí você só vai ajustando. Entendeu? Que a gente não tá querendo fazer uma finalização de novo. A gente só quer dar uma revitalizada nos cachos. Agora eu vou chacalhar minha cabeça de um lado pro outro. E aí, pra dar mais uma nutrida no meu cabelo, eu vou vim com a água de coco da Tô de Cacho. E eu vou rifar aqui em todo o meu cabelo. Até mesmo porque ela é bem cheirosa e aí deixa o meu cabelo bem cheirosinho. Vou espalhar de leve com as mãos. E agora eu vou esperar secar mais um pouquinho e volto. Voltei e achei que o resultado já tá ficando melhor. Porque vai secando e aí o cabelo vai ficando mais uniforme. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Mas agora eu vou vim com o pente garfo, bem de leve, porque o meu cabelo já tá indefinido na raiz, né? Então não tem muito o que fazer. Só pra dar mais forma, encorpar mais aqui o cabelo. Gente, pra mim foi. É isso aqui. Caraca, sério, não parece nem o mesmo cabelo do início do vídeo, não. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica dessa revitalização no day after sem usar secador. Não esquece, gente, de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal e de me contar nos comentários o que vocês acharam. Eu tô tendo vídeo novo todo dia aqui no canal esse mês. Então se inscreve, ativa o sininho. Vamos comentar muito porque eu tô dando muito pra vocês. É isso. Um beijo e tchau.